E agora a gente fala de um assunto que tem causado bastante polêmica em Angelina, cidade aqui da região da Grande Florianópolis. Uma análise feita pela Vigilância Sanitária do Estado registrou como imprópria a água da gruta que os fiéis bebem no Santuário Nossa Senhora de Angelina, um dos principais roteiros turísticos religiosos de Santa Catarina. Agora, a Prefeitura da cidade decidiu tomar providências. Com pouco mais de 5 mil habitantes, a pequena e pacata Angelina respira e transborda religiosidade. A cidade é ponto turístico religioso, não só pela famosa Igreja Matriz que fica no centrinho, mas principalmente por este santuário, onde fica a imagem da Nossa Senhora de Lourdes. Estamos na Gruta de Angelina, um dos principais roteiros turísticos religiosos aqui do Estado. A gruta existe há mais de 100 anos e chega a receber em média 15 mil pessoas em épocas como a Quinta e a Sexta-feira Santa. São fiéis que vêm de todos os lugares para um atrativo especial, a água. E esta água é transformada, esta água é purificada. Água benta para quem acredita, mas imprópria de acordo com a Vigilância Sanitária. Foi feita uma análise microbiológica e se constatou a presença de Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente encontra na água quando tem matéria fecal na água. Por se tratar de uma cascata de água que está ali naquele local, a gente não tem como impedir aquela cascata, nem essa a intenção. Mas alertar as pessoas que aquela água não deve ser bebida, não deve ser usada para consumo. Está lá, fica como um elemento decorativo, mas não pode beber. Então a placa deve permanecer. A notícia veio há poucos dias e caiu como uma bomba na cidade. E é tanta, mas tanta fé que ninguém acredita nela não. Para mim não significa nada. Eu vou levar a água, vou tomar a água aqui e vou levar embora e vou tomar também. Sempre tomei dessa água há mais de 20 anos, não é de agora, e vou continuar tomando essa água. Essa água nos alimenta, nos fortalece o dia a dia. Essa mulher se desespera ao ver a placa da vigilância. Eu cheguei em casa, eu fui curada e não é uma brincadeira. Não é uma placa que vai dizer para ti que tem que interditar a água. Tem que verificar qual é o trajeto que aquela água faz, se tem animal bebendo ali, o que está acontecendo para ela chegar nessa condição. Mas é de difícil controle para evitar qualquer tipo de contaminação. Então manter o alerta de que não se deve consumir. Por telefone, a prefeitura de Angelina informou que técnicos já estão estudando o local e que possivelmente obras sejam feitas para instalação de filtros, mas que até a próxima semana alguma medida deve ser tomada. E aí